Gomes de Oliveira, muito boa tarde pra você mais uma vez. Estamos começando o Acontece na Cidade. A participação dos telespectadores é o nosso maior motor. Mas infelizmente peço... O tablet não chegou, mão ligeira levou o tablet. É o apelido do nosso amigo aí. Mas deixa pra lá. Não, chegou, olha aí. Chegou, então vamos lá. Entreguei, entreguei. Coloca aqui, meu amigo. Preocupado com o negócio de café, rapaz, coloca aqui. Entreguei, entreguei. Preocupação, toma café em casa, rapaz. Muito bem. Vamos lá, manchete de hoje. Manchete, meu caro Gomes de Oliveira. Manchete, atenção, manchete. Só em 2018, 15 crianças foram vítimas de bala perdida no Rio de Janeiro. Olha só a quantidade de crianças alvo de bala perdida. 15 crianças foram vítimas de bala perdida. Aí fica uma questão. O último caso foi registrado ontem. Uma criança foi baleada nos braços da mãe em uma escola no bairro Cosme Velho. Criança está fora de perigo, mas foi um susto, né? E a final, Galego? A intervenção militar não está apresentando os resultados esperados? Está não, meu amigo. Está adiantando nada, viu? O exército interveio na segurança lá do Rio e não está resolvendo nada. Rapaz, tinha que ter um cara inteligente para invadir esses morros aí e pegar esses marginais tudinho. Na marra? Tem que dar um jeito, porque as pessoas de bem estão sendo vitimadas. Eu não estou aqui para defender bandido, não. Às vezes eu fico pensando lá em casa. Rapaz, qual seria um cara inteligente? Rapaz, vamos entrar por aqui para pegar essa cambada de vagabundos que troca tiros com a polícia todo dia e coloca numa situação complicada cidadão de cidadãs. Eu vi ontem uma cena de senhoras abaixavam debaixo do carro numa ponta e lá por causa do tiroteio. Então aquilo é de lascar, rapaz. Olha, a imagem do país aí fora é a pior possível. Então a gente combate isso. Eu sinceramente acreditava que o exército, ao intervir, poderia sanar o problema, mas não está adiantando nada. Não está adiantando nada. Você então defende que o exército manobra os seus tanques de volta para o quartel, para a caserna? Mas os tanques deviam invadir lá tudo para pegar esses vagabundos. Não, mas as pessoas podem ser... Não, mas tem que ser com cuidado. Você não pode pegar inocente. Tem que ter inteligência. Será que não tem ninguém inteligente no exército para combater isso aí, pelo amor de Deus? Falar é fácil. Não, não é falar fácil não, rapaz, porque não está adiantando nada. O Rio, outrora, era cidade maravilhosa. Hoje é uma cidade sitiada por marginais, por vagabundos. Então é isso que dói. Isso que dói. Eu pediria ao colega ali que está este frente da TV, porque eu gosto de falar me vendo. Viu? Vou botar um espelho para você aqui agora, para você ficar olhando. Mas é isso aí. Infelizmente, Rio de Janeiro está perdido. Se preocuparam com o negócio de Copa do Mundo, Copa não sei de quê, e deixaram a cidade entrega aos marginais. Infelizmente. Está aí Gomes Oliveira, o galego registrando a opinião. Bom, de fato é que a intervenção militar ainda não rendeu os resultados esperados. Inocentes tombando toda hora, morrendo toda hora. Isso é que dói. A coisa está tão avacalhada que já mataram mais de 40 policiais só este ano. Só este ano, rapaz. Então tem alguma coisa errada. Estão mais perdidos do que cegos em tiroteio e cachorro quando cai do caminhão de mudança. É um negócio sério, rapaz. Está aí, então, Gomes de Oliveira, o galego fazendo esse protesto contra os cachorros que caíram da mudança. Não, rapaz. Você já viu um cachorro cair no caminhão de mudança? Ele fica atordoado. Fica perdido. Igual você nunca viu, não? Não, ele fica sem saber para onde é que eu vou, rapaz. Então está desse jeito lá. O cachorro corre para cá, corre para cá, corre para cá e não acerta o maldito do caminhão. Está aí, então, Gomes de Oliveira, o nosso maior imitador de cachorro que caiu da mudança na televisão Piauí. Eu já vi, rapaz. Vamos agora falar a respeito de um para onde hoje, galego? Bem, mostrar a situação do Esplanada. Uma rua sem calçamento. As pessoas reclamam, mas eu tenho informações de que o serviço será feito porque é o trabalho da municipalidade. Vejamos a matéria. Vamos lá, Ney. Rua 19, Esplanada, do Uruguai. Olha a situação dessa rua. Olha como é que está. Se estivesse chovendo, talvez nós não pudéssemos nem fazer a matéria porque fica encharcado tudo. Meu prezado, aqui a situação está difícil. Difícil demais. Aqui, quando a chuva vem forte, como você pode ver aqui, a água só não entra na casa porque é um pouco alta, mas ela dá um roeio no meio da rua. Para sair de carro é a maior confusão. Com a moto, como é que você consegue passar por aqui, por exemplo? Não passa, não. Você vai aberando o aceiro do mato, porque pelo meio não tem condição de passar. De jeito nenhum. A única solução é essa. Você mora há quanto tempo aqui? Eu moro aqui há 16 anos. 16 anos. Quando cheguei já era desse jeito. Já era desse jeito. Já era desse jeito. E aí, continuou. Eu sou um dos moradores mais velhos. Eu, esse rapaz ali, aquela outra casa, essa aqui, três casas. E aí, hoje está com 16 anos, está fazendo 16 anos e continua do mesmo jeito. E esse mato aqui que cortaram? Aí, foi eu que rocei, porque estava para cobrir tudo. Você que roçou? Foi. Eu que roço, porque tem mosquito, muriçoca, tudo aqui de noite, né? A gente tem que roçar, porque o dono não é. E aí, assim, a gente já votou o negócio de orçamento popular uma vez. Aí, disse, não, passou. A rua passou, porque ele tem esse negócio, né? Aí, você vai, chega lá e diz, não, o dinheiro é pouco, não dá. O pessoal das empresas não quer fazer, porque diz que o dinheiro é pouco. Não compensa, né? É importante. Então, essa rua aqui é desse jeito. Rua 19, Esplanaba do Uruguai. As pessoas estão reclamando. E a gente pede aqui à prefeitura que faça alguma coisa. Porque isso aqui, quando está chovendo, meu amigo, aí o buraco é mais embaixo. É, com certeza. Veja, tem uma nota aqui. É o que eu digo, esse quadro foi criado para levar ao gestor os problemas que afligem a população. E 90% dos casos são resolvidos pela credibilidade da boa imagem do Piauí. Muito bem. Mas a nota da SBU Leste diz o seguinte. A SBU Leste acaba de informar que foi feita licitação e já está em fase de contratação, isso é importante, para o início do calçamento da rua 19, lá no Esplanaba do Uruguai. Em relação ao lixo, agora isso aqui é de lascar mesmo. Aí fica culpando a prefeitura todo o tempo. Em relação ao lixo, a SBU quer e vai enviar novamente uma equipe para fazer uma limpeza no local. Presta atenção. Ao tempo que reforçou a importância da população, em contribuir com a superintendência. Ajudando a identificar esses irresponsáveis que jogam lixo em local impróprio, para que sejam multados. Eu fui ontem na praça da Concórdia, no Parque Piauí, fiquei decepcionado, só nem encontrei lá o diabo do gato, que mora lá dentro de uma caixa. Mas é uma esculhabação aquilo ali, a mesma coisa acontece com isso aqui. Você tem que denunciar o irresponsável, o ceboso, que joga lixo na praça. Que joga lixo no meio da rua. Porque não tem esse nenhum que dê jeito desse jeito. Se você não colaborar, nós temos que ser justos.